Música Após negociações entre o deputado federal Felício Latesa e o governador Cláudio Castro foi autorizado o início das obras do Hospital Gélio Alves Faria em Barra de São João no distrito de Casimiro de Abreu. A unidade de saúde estava fechada há 16 anos e passará por obras que tem previsão para começar nesta quinta-feira. Uma série de deficiências, então a gente já sabia a necessidade da região, que até como delegado, pô doutor, se o senhor consegue me ajudar a tirar fulano de cá para cá, e eu não tenho dúvida nenhuma de tudo que a gente faz, o que mais aflige qualquer pessoa é a saúde. Aonde nesse momento eu rendo as minhas homenagens por atender esse pleito. Obrigado o governador Cláudio Castro, obrigado o secretário estadual de saúde, obrigado a Fundação Estadual de Saúde por vocês fazerem isso aqui acontecer. A unidade não vai atender emergência, já que a região conta com uma unidade de pronto atendimento, que são as UPAs, mas vai ganhar um centro de imagens, quatro centros cirúrgicos novos, com 33 leitos, contando com os leitos de retaguarda, que serão ao todo os 46, e um ambulatório com 18 especialistas. A previsão de inauguração da primeira etapa, que inclui o ambulatório e o centro de imagens, é no final de agosto. Já a segunda etapa, com o centro cirúrgico, já sai no final de outubro. Na tarde desta quinta-feira, grandes autoridades do Estado estão presentes aqui para assinar a documentação que vai dar início às obras. Um hospital desse porte, há 16 anos fechado, chega a ser uma covardia, mas uma esperança do fim do túnel, e está aí. Começa hoje a reforma desse hospital e vai ser de grande importância para a nossa região, se Deus quiser. Saúde é necessidade de todos, então uma grande realização do nosso governo do Estado, o governo federal vem ajudando quando a gente traz emendas para a região, então isso é fundamental. Mas essa obra aqui, o pontapé do início das obras, da reforma, a revitalização do Hospital Gélio Alves Faria, é um marco do nosso mandato, da nossa história, e hoje está ficando para trás dois dados históricos. Um, o descaso com esse hospital, que foram por mais de 16 anos sem funcionamento. Na verdade, nós tivemos aqui alguns servidores que resistiram à ação do tempo, a ação do descaso, que agora vai ser retomada com força total.